Boa tarde, feminíssimas! Esse dia lindo aqui pra gente falar um pouquinho sobre as coisinhas maravilhosas que estão chegando aqui no estúdio. Você sabe que é Meninas dos Olhos, não é só dos olhos, né? Nós tratamos o corpo todo da mulher e agora começa o preparo para o verão. É agora que começam os tratamentos orto-moleculares, as massagens. Na verdade, a gente deveria fazer o ano inteiro, né meninas? Mas chega agora, a gente corre atrás da máquina. Então, para ajudar a gente a correr com mais segurança e atrás da máquina, nós estamos recebendo um tratamento que chama PowerDess. Já ouviu falar? O PowerDess é um tratamento, uma terapia injetável de ponta, que são feitos em 10 semanas, por isso ele chama PowerDess. Foi desenvolvido pela equipe de nutricionistas e fisioterapeutas do UFC para perda de peso e medida de forma efetiva, rápida e eficiente. O que consiste esse plano? É um plano de terapias injetáveis que vai estimular o metabolismo, vai estimular a produção de massa magra e vai promover a desintoxicação do organismo. Uma das fórmulas contém morosil. E vocês sabem que o morosil já é, estudos bem recentes comprovam a eficácia dele no tratamento de gordura visceral. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse método, que é rápido, eficiente e com ótimo custo-benefício, marca uma avaliação com as nossas massoterapeutas, que elas vão explicar todinho o método, como funciona e como você deve proceder. Acompanha além das bioimpedâncias, o controle semanal, um plano nutricional que foi montado pela equipe da Nutritec. A Nutritec hoje é uma plataforma de controle de peso, gerenciado por nutricionistas de todo o Brasil. E eles fizeram essa associação aí com a Farmatec, com a UFC e desenvolveram esse plano incrível aí de excelentes resultados. Eu convido você a conhecer e para as primeiras dez clientes nós temos um preço especial de modelagem. Então, corre lá porque isso aí, gurias, não vai durar para sempre e você vai adorar o resultado. Temos também os tratamentos ortomoleculares que vocês já estão acostumados, ortofit, estriorte e temos também a ortobariátrica, que é um tratamento que está fazendo assim muito sucesso, porque ele é um tratamento que foi desenvolvido para quem perdeu muito peso e tem uma flacidez bem consistente de corpo. A Botânica Minerals, nossa parceira que vocês já ouviram falar aqui, desenvolveu esse método anti-flacidez corporal, que são massagens com manobras específicas que tratam a flacidez do começo ao fim. Meninas, essa é a hora. Quer estar em dia? Tem que começar agora e tem que ser constante e para sempre, para que você tenha sempre aquele corpo bonito, mais forte e o que o Power 10 promete é isso. 10 semanas você vai ter mais saúde, um corpo mais forte, mais firme, mais energia e autoestima lá em cima. Vem conhecer esse método. Ah, e lembrando também que dia 11 de setembro, nós vamos abalar as estruturas de Porto Alegre com um incrível, incrível dia dedicado ao preenchimento do rosto, alguns preenchimentos corporais, tudo da Sinclair. Vocês sabem quem é a Sinclair? É líder mundial em bioestimuladores, donos do Perfecta e do nosso queridinho Elancer. Fica atenta, fica atenta aos nossos grupos, porque 11 de setembro vai ficar na história de Porto Alegre. E você, como boa diva que é, não vai ficar de fora, né? Então vamos lá, vem com a gente, vem conhecer, vem ficar por dentro do que há de melhor em tratamento facial e corporal em Porto Alegre. Espero vocês!